Gustavo Lima e Andressa Suíta, já pegaram o rumo de casa. Já pegaram o voo para a fazenda. Mas, antes, Gustavo Lima, não resistiu ao último look da musa Andressa Suíta, nessa curtição em Angra dos Reis. E foi logo, reagindo com muita paixão que sente pela Andressa Suíta. Vamos ver tudo bebê? Então já vem de like se inscrevendo no canal e ative a sineta das notificações para que o YouTube te recomende as novidades do canal. Bora pro vídeo bebê! Bora pro vídeo bebê! Você viu aí, que Gustavo Lima e Andressa Suíta e as crianças já estão voando pra casa. Mas, antes disso, Gustavo Lima, mais uma vez não resistiu a um look, de Andressa Suíta. Sim. Foi esse look que você está vendo Andressa Suíta, vestida, que fez o Gustavo Lima, reagir assim. Isso mesmo. Com essas carinhas apaixonadas. E, Andressa Suíta o retribui com um coração apaixonado. E claro, que mais uma vez, viralizou na web e levou os fãs, ao delírio, como sempre. E aí, gostou bebê? Então já deixe o seu melhor comentário para o casal mais amado do Brasil. E não esqueça de compartilhar esse vídeo em todas as suas redes sociais e grupos de WhatsApp. Até mais bebê! E aí, gostou bebê!